O primeiro samba que o Zé Capagodinho teve gravado na vida foi esse aqui E eu fui aqui e gravei, né? E ele cantou comigo Vamos lá Forma da mão, gente Não pense que meu coração é de papel Não brinque, não brinque O meu interior é o camarão que dorme Camarão que dorme, a onda leva Hoje é o dia da casa Amanhã do caçador E o camarão que dorme O camarão que dorme, a onda leva Hoje é o dia da casa Amanhã do caçador Não pense que meu coração é de papel Mas não brinque O meu interior é o camarão O camarão que dorme, a onda leva Hoje é o dia da casa Amanhã do caçador E o camarão que dorme O camarão que dorme, a onda leva Hoje é o dia da casa Amanhã do caçador Não quero, não quero que o nosso amor acabe assim O coração O coração quando ande sempre amigo Só não faça gato e sapato de mim Pois aquele que dá pão Não me dá cachorro Só não faça gato e sapato de mim Pois aquele que dá pão Não me dá cachorro Não pense que meu coração Não pense que meu coração é de papel Mas não brinque Não brinque O meu interior é o camarão O camarão que dorme, a onda leva Hoje é o dia da casa Amanhã do caçador E o camarão que dorme O camarão que dorme, a onda leva Hoje é o dia da casa O camarão que dorme, a onda leva leva Não veja meu sentimento, o contexto tem Enquanto vem, existindo mal tem cura Vai madrinha, vai! A pedra é muito forte, mas tem um porém Meu bem, a água tanto bate até que fura A pedra é muito forte, mas tem um porém Meu bem, a água tanto bate até que fura Não pense que meu coração Não pense que meu coração é de papel Olha a palma da mão Não brinque O meu interior é o camarão O camarão que dorme, a onda leva Hoje é o dia da casa Amanhã do caçador O camarão que dorme O camarão que dorme, a onda leva Hoje é o dia da casa Amanhã do caçador É de Madureira, São José É de Madureira É de Madureira, São José É de Madureira É de Madureira, São José É de Madureira É de Madureira, São José É de Madureira, São José São José, por ter essa cerrinha Que felicidade minha é o poder te contemplar Tua cabela é tão belo e feito bom E quem te pede socorro não é só quem vive lá, vai! Quem te agradece por ser tão bem assistindo E ter sempre conseguido Tantas glórias até os pés Quem sobe o morro Quem sobe o morro Carregando o ladrão d'água Certo isso esquece a mágoa Faz o samba brincadeira e de onde é É de Madureira, São José É de Madureira É de Madureira, São José É de Madureira É de Madureira Onde é o José É de Madureira Ai como dói a dor, como dói a dor jamais Deixa de ser cantor, sabe o que? Sabe o que é chorar Nesse mundo não tem professor Na matéria do amor ensinar Nem tão bom se escuta, doutor Dois de amor é difícil curar Ai como dói, ai como dói a dor Como dói a dor, jamais Sabe o que é chorar Nesse mundo não tem professor Na matéria do amor ensinar Nem tão bom se escuta, doutor Dois de amor é difícil curar Diz Chico preto, maluco e veneno Agora é sereno, vivo de paixão Sorte dele ser correspondido É bem-se pedido O contrário foi, mas o Chico Tão belo e tão rico, dono da razão Trabalharia sem poder financeiro Pois não há dinheiro que cobre emoção E ele que viaja de sabendo Mas ela jogava em vacação E saiu de chuva de calor Não chegou ao alto mar Mas o sonho naufragou Hoje o amor é difícil curar Mas o sonho naufragou Hoje o amor é difícil curar Ai como dói, ai como dói a dor Dói a dor, a dor, a dor De amar, deixa o que é cantor Sabe o que é chorar Nesse mundo não tem professor Na matéria do amor ensinar Nem tão bom se escuta, doutor Hoje o amor é difícil curar Diz, é uma dor sem remédio para aliviar Hoje o amor é difícil curar Se doer vou sofrer, mas não vou me acabar Hoje o amor é difícil curar Só perdendo o amor pra valorizar Hoje o amor é difícil curar Olha, estou de curtir o começo curar Hoje o amor é difícil curar Olha que nesse partido eu cheguei pra conversar Hoje o amor é difícil curar Cheguei no canecão e vim a tirachá Hoje o amor é difícil curar Só que o novo amor vai cicatrizar Hoje o amor é difícil curar Lá de barriga cheia comendo papá Hoje o amor é difícil curar É que o pagode bonito até o sol raiar Hoje o amor é difícil curar Jogo, jogo do amor pra mim terão ganhado Hoje o amor é difícil curar Ai, como dói Ai, como dói Já, 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 como dói Sabe o que é chorar Nesse mundo não tem professor Na matéria do amor ensinar Nem tão bom se escuta, doutor Hoje o amor é difícil curar Nesse mundo não tem professor Que a matéria do amor ensinar Nem tão bom se escuta, doutor Hoje o amor é difícil curar É, como dói 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 É, como dói